Bom, o menor foi apreendido porque estava conduzindo uma motocicleta sem, obviamente, se ele é menor de idade, ele não tem CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E aí tentou ainda fugir da polícia, é isso mesmo? Vamos ver. Vai pedir. Olha, o jovem de 14 anos foi apreendido na noite de ontem, quarta-feira, pela polícia militar após fugir de abordagem. Segundo a ocorrência, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento por volta das 19 horas nas proximidades da praça conhecida como Espelho d'Água. Quando avistou duas pessoas em uma motocicleta branca, momento em que o condutor acelerou e fugiu em alta velocidade ao perceber a viatura. Um acompanhamento tático foi realizado e mesmo assim o piloto da moto percorreu várias ruas da cidade desrespeitando as cinalizações de trânsito. O motociclista tentou fugir passando pelas margens da BR-158, adentrou novamente a cidade e acabou sendo abordado após a corrente da motocicleta se soltar. Foi constatado que o condutor da motocicleta possuía apenas 14 anos e, por consequência, não possuía permissão ou habilitação. A carteira nacional tem permissão para dirigir, sendo assim levado até a delegacia, onde responderá por ato infracional por direção perigosa. Bem, por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins.